Goku Tor, in the mix with D&G Nana Esse mundo tem a voltagem Esse mundo já não tem o que conta Aのz que deixa no zera Que deixa a nossa família Fazendo a busca brilhamente ou Na tirar de alguém que te mora, filha Esse mundo tem que apontar Esse mundo já tem que eu que contar Tanto ano longe de inocerar A nossa família Existindo essa vez sem a desejo Tanto ano longe de inocerar A nossa família Existindo essa vez sem a desejo Que diz que eu digo que sempre tem o lado Mas nós nunca esperamos contra o nosso destino É por isso que me dá pra cá E se sabe 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 pra cá Mô deixe a loucou, adjudei, mô volta para mim Mô deixe a loucou, mô deixe a loucou, já fazemos loucou, de novo Música Música Ai amor, nunca esperaba não Ai amor, nunca esperaba não Música 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 E só de rostrar Preso com o cantinho Nunca tem amigo Se é amigo em casa Com o chão traveseiro Preso com o cantinho Nunca tem amigo Se é amigo em casa Com o chão traveseiro Oi mar, oi mar, oi mar Oi mar, oi mar, oi mar Oi mar, oi mar Oi mar, oi mar Oi mar, oi mar Oi mar, 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 oi mar, oi mar É trair, é trair, se machucar, trair Jesus. É trair, é trair, se machucar, trair Jesus. É trair, é trair, se machucar, trair Jesus. Oh, anis, 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 oh, anis. Alí, canto de gantar na Chaco-America Oh Alí, oh Alí, oh Alí, oh que te amati Oh Alí, oh Alí, oh Alí, oh que te amati Oh Língua Raza, Ipandeanavi E que se banhe a amor, e que se abanhe a bebi Ó linguata, e bem- Use as papias que se abanhe a bebi E que se abanhe a amor, e que se abanhe a bebi Ó Lise, ó Lise, ó Lise o que não mata Ó Lise, ó Lise, ó Lise o que não mata Menina cabroca, como se pute estou, a dinheiro mais, la brilho de a quinta Menina cabroca, como se pute estou, a dinheiro mais, la brilho de a quinta Oh Alice, oh Alice, oh Alice, oh Alice, o que se amas Oh Alice, oh Alice, oh Alice, o que se amas Tudo que é que mudava, pensava era assim, por te esquecer de fazer, droga pra merica Tudo que é que mudava, pensava era assim, por te esquecer de fazer, droga pra merica Oh Alice, oh Alice, oh Alice, o que se amas Oh Alice, oh Alice, oh Alice, o que se amas Menina cabroca, nem capiza ninguém Sei que a ti não tem ninguém casa Menina cabroca, nem capiza ninguém Sei que a ti não tem ninguém casa Menina cabraca, nem capiza nascer família Menina cabraca, nem capiza nascer vidro Ele deixava que o mundo estraga a vida Menina cabraca, nem capiza nascer vidro Sobamos coisas de mundo, nana, morre a vontade Menina cabraca, nem capiza nascer vidro Sei que a ti não tem ninguém casa Menina cabraca, nem capiza nascer vidro Sei que a ti não tem ninguém casa Menina cabraca, nem capiza nascer vidro Menina cabraca, nem capiza nascer vidro Menina cabraca, nem capiza nascer vidro Sopamu kuzanzi mundu nana more mita Waiu, waiu, o nana Waiu, nana, o tava Waiu, waiu, o nana Waiu, nana, o tava Waiu, waiu, o nana Malinotzi ya picha, marie punta y tachora Tachora, nana, o tava Malinotzi ya picha, marie punta y tachora Tachora, nana, o tava Waiu, 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 o nana Waiu, 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 o nana Waiu, 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 o nana Waiu, 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 o nana Amanhã você não trabalha, faz a tia na Bahia Amanhã você não trabalha, faz a tia na Bahia Oi, velha, tem calma, tem calma, tem calma, tem calma, tem calma, hoje é dia de se vir Oi, velha, tem calma, tem calma, tem calma, tem calma, hoje é dia de se vir Mama gelaro, e mama gelaro, traz de cobum, minga, traz de cobum, minga, traz de cobum, minga, traz de cobum Olha, velha, tem calma, tem calma, tem calma, tem calma, hoje é dia de se vir Oi, velha, tem calma, tem calma, tem calma, tem calma, tem calma, moleque a te vi Veja os rincos que estão na moda, suas frentes que estão na boca, tem calma, tem calma, tem calma, tem calma, tem calma, tem calma, tem calma Tipo, passo, 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 Amém. Amém. Estou fujo, estou fujo, estou fujo, se me acabar não. Hoje fazem três dias com um calção, mocaquinho. Hoje fazem três dias com um calção, mocaquinho. Hoje fazem três dias com um calção, mocaquinho. Oi, minha camisa não, se não está queixando. Oi, minha camisa não, se não está queixando. Oi, minha camisa não, se não está queixando. Bem, flancos é fazer, que borracha minha camisa. Bem, flancos é fazer, que borracha minha camisa. Se tem um calção, não é bom, não é bom, não é bom. É sim, esse é o grupo já brava. É sim, esse é o grupo já brava. Chapéu de paja, e nós que tem. Chapéu de fita, e nós que tem. Chapéu bonita, e nós que tem. Chapéu de paja, e nós que tem. Chapéu de fita, e nós que tem. Chapéu bonita, e nós que tem. É sim, esse é o grupo já ganha fama na paiormana chadinha. É sim, esse é o grupo já ganha fama na conquista feminina. Eu saiba que tem. É sim, esse é o grupo já ganha fama na paiormana chadinha. É sim, esse é o grupo já ganha fama na paiormana chadinha. Eu saiba que tem. Eu saiba que tem. Eu saiba que tem. Eu saiba que tem. E lena o 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 Música É sim, vela É sim, vela Música É sim, vela É sim Sim, sim, sim! 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 Sim, sim!